Olá, neste vídeo vamos falar do dia em que Adelaide se arrepende de ter casado com José Coutinho, mas antes do vídeo, se você gosta da novela, senha moça, se inscreva no canal e ative o sininho, vamos ao vídeo. José Coutinho e Adelaide estão felizes juntos, mas o Justino rouba Adelaide e a leva para o quilombo e o José Coutinho, com a ajuda do Coutinho, do Rafael, consegue resgatar Adelaide das garras do Justino, mas o José Coutinho começa a desconfiar da Adelaide, começa a insinuar que Adelaide foi porque quis com o Justino para o quilombo e Adelaide fica muito magoada com a desconfiança do José Coutinho e o José Coutinho começa a tratar Adelaide mal, Adelaide vai desabafar com a sinha moça, sinha moça diz como está o casamento, Adelaide diz sim Aninha, se eu soubesse que seria assim, eu não teria me casado e a sinha moça diz o que você está falando, vocês se amam e Adelaide diz desde que o Justino me roubou, o José Coutinho fica desconfiando de mim, ele me trata mal, ele briga comigo, sinha moça diz ele está com ciúmes e Adelaide diz eu me arrependi de ter casado com ele, eu queria voltar a ser a sua escrava, sinha moça, eu quero voltar a morar aqui na fazenda, sinha moça diz você não pode Adelaide agora você é esposa do José Coutinho e Adelaide diz para a sinha moça que se arrependeu sim de ter casado com José Coutinho e que gostaria de voltar a ser a escrava da sinha moça, Adelaide vai triste para casa, José Coutinho e Adelaide acabam brigando de novo e esse foi o vídeo do dia em que Adelaide confessa para a sinha moça que se arrependeu de ter casado com José Coutinho porque ele não acredita nela, o que vocês acharam hein gente, escreva nos comentários qual seu personagem favorito, muito obrigada e fiquem com Deus amém 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 Legenda Adriana Zanotto